Qualquer candidato, qualquer candidatura que não seja do Arthur Lira, votar no Arthur Lira, é estar pavimentando o caminho para o Rodrigo Maia, para o Baleia Rossi. Se fosse voto popular, eu me candidataria, porque aí você vai com a população votando, a população elegendo um candidato. A gente poderia também votar no Eduardo Bolsonaro, mas não, são deputados, 1513 deputados, então nós estamos opinando por aquele que nós acreditamos que vai ter, pelo menos, um comportamento de presidente da Câmara. E não de primeiro-ministro, de querer fazer com que o Brasil esteja sendo pautado pela sua agenda, e não pela agenda do presidente da República, que é o que fez o senhor Rodrigo Maia. Durante dois anos o que nós vimos, eu até conversava com o Arthur Lira sobre isso, ele falou, Jordi, o que o Maia fez com vocês foi criminoso. Então o que a gente está precisando é de um presidente da Câmara que saiba o seu papel, porque o presidente da República tem a sua agenda, uma agenda que foi referendada por 57 milhões, quase 58 milhões de pessoas, que entendem que aquela é a melhor agenda, tanto de reformas e de pautas de costumes, e ele simplesmente ignora, deixa MPs caducar, não pauta aquilo que ele está com vontade de pautar, desidrata determinados projetos, e nós não queremos isso. Então é isso que nós estamos fazendo, fazendo com que haja alguém que tenha um comportamento totalmente diferente do Rodrigo Maia, nós queremos fazer uma derrota acachapante para o Rodrigo Maia, e alguém que possa estar cumprindo com seus compromissos. É o ideal? Ele é o candidato ideal? Não é, está longe de ser o ideal. Queremos um conservador, quem sabe um dia possamos mudar aí, no decorrer de tantos mandatos, renovando, trazendo mais conservadores para a Câmara, ter uma maioria para eleger um candidato conservador. Enquanto não temos, temos que nos jogar com o que nós temos, e a política é artigo possível. O que é possível hoje é isso. O presidente está dando votos de confiança, muita gente pergunta para mim, poxa, mas o Arthur Lira, será que ele vai ser um novo Maia, ele vai nos trair? Olha, eu acredito que não. E eu acredito firmemente que não. Temos conversado muito com ele, o presidente também, ele tem uma visão muito mais cirúrgica da política do que qualquer um de nós que está há mais de 30 anos na política. Ele é, inclusive, amigo do Arthur Lira, apesar de não ter um perfil parecido com o dele, mas ele sempre tiver uma boa relação no Congresso Nacional. E ele dizia que, olha, ele sempre foi um cara de palavra comigo, inclusive também o Arthur Lira falava, olha, eu sempre tive, cumpri tudo o que eu falei com o Jair Bolsonaro. Ele era do nosso partido, o partido era, na época, era da base do governo da Dilma, mas tudo o que ele me pedia, eu pautava nos projetos, dava tempo de liderança para ele usar, sempre foi um cara parceiro nosso. Então eu acredito que ele vai fazer tudo da forma que nós estamos esperando. Sendo um presidente da Câmara, independente, mais que respeite a harmonia entre os poderes, que não vai estar usurpando a competência do presidente da República como fez o senhor Rodrigo Maia, que se achou o rei do Brasil, o dono do Brasil, e agora vai ter que voar de voo comercial, vai ter que andar no meio das pessoas comuns. Vamos ver como é a popularidade dele agora. Eu acho que o maior desespero dele é esse. O maior desespero do Rodrigo Maia é perder a teta, é perder o poder dele, porque agora ele vai ter que andar entre cidadãos comuns, vamos ver ele andando no avião como nós andamos, vindo para Brasília, como é que vai ser a recepção da população com ele. Tanto que ele está dizendo que ele vai até se licenciar para ser secretário da Casa Civil do Dória e disse que não quer mais disputar a eleição para deputado federal, porque ele sabe que ele não vai mais ganhar a eleição e agora ele está fodido com ele andar na rua.